Caique, 160 mil reais por mês. Agostinho Marchesin, 450 mil reais por mês. Fábio, 320 mil reais por mês. João Pedro, 280 mil reais por mês. Reinaldo, 400 mil reais por mês. Cuiabano, 45 mil reais por mês. Pedro Jeromel, 230 mil reais por mês. Walter Kahneman, 650 mil reais por mês. Rodrigo L., 580 mil reais por mês. Vila Sante, 550 mil reais por mês. Duque Eirós, 580 mil reais por mês. Dodi, 390 mil reais por mês. Pepe, 220 mil reais por mês. Felipe Carvalho, 325 mil reais por mês. Franco Cristaldo, 300 mil reais por mês. Natan, 350 mil reais por mês. André Henrique, 120 mil reais por mês. Soteldo, 650 mil reais por mês. Diego Costa, 750 mil reais por mês. Everton Galdino, 140 mil reais por mês. João Pedro Galvão, 1 milhão e 100 mil reais por mês.